Como fazer um tour virtual 360? A primeira coisa que você precisa ter é uma imagem, uma imagem 360, panorâmica equirretangular. Dá pra fazer essa imagem com uma câmera DSLR? Sim, dá, e o melhor resultado de todos é com uma boa câmera, mas dá um trabalhão. Dá pra fazer apenas com o celular? Sim, dá pra fazer também, só que dá muito mais trabalho. A menos que você tenha um gimbal como este, que faz e monta a foto sozinho. O bom mesmo é se você tiver uma câmera 360, como essa, que é o modelo Insta 360 X4. Depois das fotos feitas, você precisa de um programa pra juntar todas essas fotos e transformá-la em uma foto 360. A menos que você tenha feito com o Flow ou com uma câmera 360. Nesse caso, a foto já sai pronta e está em 360. De uma forma ou de outra, você tendo a foto 360 pronta, você já pode montar o seu tour virtual. No House Tour eu ofereço uma plataforma pronta e montada. Você sobe a tua foto 360, monta o seu tour virtual e você tem um link pra usar onde quiser, inclusive com QR Code pronto e individual. Você pode fazer quantos projetos quiser, você pode montar e hospedar quantos projetos quiser. E com o link pode usar em quantos sites desejar. Existem outras plataformas também, diversas na verdade, cada qual com o seu valor. Lembrando que no House Tour não há qualquer custo extra para os alunos. Uma outra forma de montar o seu tour virtual com as suas imagens 360 é utilizando programas, como o Pano 2VR. Esse é um programa excelente, um dos melhores do mundo e está nas aulas. Tem um módulo específico só do Pano 2VR pra deixar você fera e referência no tour virtual. Bom, mas tanto faz na plataforma do House Tour ou usando um programa tipo o Pano 2VR, você vai pegar essas diversas fotos e você vai linkar, vai colocar uma seta que vai levar de um ponto a outro. Você vai ter uma experiência imersiva, como se você andasse no local de um ponto para o outro, como da sala pra cozinha da área gourmet pro quintal, ou se deslocando dentro da empresa. Esse é um tipo de tour virtual que você pode fazer para o seu site ou você pode publicar no Google Suite View, também conhecido como Google Maps. Se você tem interesse em tour virtual 360, eu tenho uma websérie completa que vai te mostrar tudo o que você precisa saber. Eu vou falar de lixo, câmeras, programas, acessórios, quanto que a gente ganha, precificação e muito mais. Se você tiver interesse, pega o link aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. E se você quiser ser referência no 360, venha pro House Tour. Beijo!